A partir de março deste ano, as meninas com idade entre 11 e 13 anos vão receber a vacina contra o HPV, vírus causador de doenças como o câncer de colo de útero. A vacina vai ser distribuída de graça pelo Sistema Único de Saúde. E a meta é, até o final deste ano, imunizar mais de 5 milhões de meninas. Veja nesta reportagem. No mundo, cerca de 290 milhões de mulheres são portadoras do papiloma vírus humano, o HPV. Transmitido por meio de relação sexual ou de mãe para filho, no momento do parto, o HPV é uma das principais causas de câncer de útero. No Brasil, este é o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres. São cerca de 17 a 21 casos novos a cada 100 mil mulheres. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, todos os anos, aproximadamente 4.800 mulheres morrem por essa doença no país. A boa notícia é que a vacina contra o HPV é eficaz na prevenção ao vírus. Com a prevenção do HPV pela vacina, nós vamos atuar de forma primária, diminuindo as infecções, não só o câncer, mas as verrugas genitais, as infecções, as lesões benignas também do colo do útero. A vacina contra o HPV dos tipos 16 e 18, que já é adotada em outros países, agora vai ser oferecida no Brasil pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Neste ano, o público-alvo são as meninas de 11 a 13 anos, quando, em geral, ainda não iniciaram a vida sexual. A partir de 10 de março, 36 mil salas de vacinação, instaladas em escolas públicas e privadas, vão disponibilizar a primeira dose da imunização. Em março, o Ministério da Saúde vai lançar uma campanha, voltada ao público jovem, para esclarecer sobre a importância da vacinação. A imunização contra o vírus vai ser feita em três etapas. Entre a primeira e segunda doses, deverá haver um intervalo de seis meses. Já a terceira dose será dada cinco anos depois. Até o fim do ano, a expectativa do governo federal é de vacinar, com o apoio dos pais, quase 5 milhões de garotas. A vacina do HPV é uma vacina de prevenção contra o câncer do colo do útero. Não é uma vacina terapêutica, portanto, ela deve ser recomendada como uma medida preventiva e não curativa. É importante também frisar que a vacina não substitui a realização do exame preventivo, papanicolau, nem o uso de preservativos. A eficácia da vacina é de 98% contra o câncer do colo do útero. É uma das vacinas mais eficazes que estaremos introduzindo no Programa Nacional de Imunizações. O Ministério da Saúde também fez um acordo com o Laboratório Produtor da Vacina contra o HPV para transferência e incorporação de tecnologia para produção de doses nacionais pelo Instituto Butantan daqui a cinco anos. A economia gerada após esse período deve ser de 136 milhões de reais. Essa parceria do Ministério da Saúde com o Instituto Butantan, ela reforça o complexo industrial da saúde, na qual o Ministério da Saúde com a parceria tanto do HPV quanto da hepatite A, que são as últimas vacinas que nós estamos introduzindo no Programa Nacional de Imunização, fortalece oito parcerias já institucionalizadas com o Instituto Butantan, que essas parcerias irão modernizar a sua infraestrutura, aumentando a sua capacidade produtiva e, consequentemente, diminuição dos custos para o SUS ao longo dos anos, dos próximos anos. Essas parcerias irão ampliar em 348 milhões de reais, o custo hoje com aquisição de insumos para o Butantan, chegando ao final com 1,1 bilhão de reais no faturamento do laboratório, estão mostrando realmente o grande investimento que estará sendo feito do Ministério da Saúde para melhorar e qualificar o Butantan ainda mais como um grande produtor de vacina, não só do Brasil, mas também para a possibilidade de exportação logo nos próximos anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto